E aí ele foi lá e cortou essa cerca menor, que era feita no local errado mesmo, isso aí a gente nunca questionou sobre isso, aí ele foi lá e cortou essa cerca pequena, e aí a área nossa ficou tipo assim, não cerca os animais, né, às vezes a gente tem que usar alguma estratégia de manejo pra continuar usando lá de maneira que os animais não saiam tanto, sabe? É, hoje qual que é a situação? O imóvel ele tá invadido por eles, não digo invadindo, morando lá, mas eles tomaram posse de imóvel, qual que é a situação? A única coisa que tá, lá ele não invadiu, ele só fala que a área dele, fala assim pra todo mundo que ele tem 20, são 20 alquídeos lá dentro da nossa área, que é 70 alquídeos, 69, aí ele fala que tem 20 alquídeos dentro da nossa área, que ele quer construir a cerca, mas a única coisa que tem é isso, os marquinhos de madeira que ele colocou lá dentro na época da outra perícia, que ele induziu assim, totalmente o outro processo, sabendo assim, ter muito mais êxito do que a gente no processo, a gente perdeu, apanhou do começo ao fim, na época do meu pai, meu pai também não entendia muito bem sobre isso, nem eu. Aí, a única coisa que tem lá, pra falar assim, que tem alguma coisa dele lá dentro, é esses marquinhos de madeira, até então, mas parece que ele quer colocar marquinhos de cimento, ou os marquinhos de georreferenciamento, sabe? Sim. E assim, se eu for fazer alguma coisa lá, ele me impede, ele não me deixa fazer cerca, ele não me deixa, tipo assim, se eu for limpar uma área lá pra poder plantar um caminho, alguma coisa assim, ele me impede de fazer. Então, a única situação que tem lá de... é essa. Assim, eu não sei se configura bem uma invasão, né? Entendi. Mas esse caso é caso imedicatória mesmo. Porque a demarcação seria uma situação mais ou menos assim, ele mostraria a matrícula pra você, falar assim, ó, esse terreno é meu. Aí você mostraria a matrícula pra ele, não, esse terreno é meu, consta aqui. Ou seja, a briga, de fato, estaria em cima de quem é dono, né? Quem possui o registro. E não é o caso. Na verdade, ele sai espalhando com o imóvel dele, mas não tem isso na matrícula dele, e ele já usa o imóvel, né? Ele já tem as estacas, impede que você também tenha a posse completa. Então, esse caso é o caso específico de reivindicatória mesmo. Nós não vamos demarcar, nós vamos, na verdade, retomar, fazer com que ele tire as estacas e cabe com esse boato, né? É, ele fala que aquelas estacas que tem lá, assim, as antigas, não as que ele colocou. Ele fala que não, que elas não estão no local certo, que elas são muito antigas. Ele desqualifica elas. Não assim, lá realmente não havia uma cerca construída no perímetro todo, né? Faltava um pedaço de cerca lá. Porém, assim, aparentemente, pelo que me consta, ou algumas outras lá, estava totalmente entendido que aquilo ali era o local certo mesmo de fazer a divisão. E tem um outro detalhe muito interessante, professor, que ele tem uma matrícula. Na verdade, são... ele tem... ele é dono do lote 27, eu vou falar em número assim, talvez... Tá bom, fica à vontade, fala do seu jeitinho. É, beleza. Ele é dono do lote 27 e do lote 29. Só que ele tem uma matrícula, que era pra ser do 29, que é do 30, lote 30. E o lote 30 é de um vizinho nosso. Ou seja, ele tem o mesmo memorial descritivo do vizinho, tá tudo igualzinho, sabe? Sim. É o lote, fala lote 30. Então, eu creio, eu já dei uma consultada aqui nos cartórios, por aqui e tal. Alguém que já me ajudou, assim, a interpretar aquilo. Me parece que consta um caso de duplicidade de matrícula, porque não tem como uma região montanhosa, cercada por rios, rios e montanhas, ter duas áreas idênticas do memorial descritivo. Porque ela é uma área cheia de peculiaridade, sabe? Entendi. Hoje eu oriento o quê? Com muito carinho, né? Diante do que você tá me contando. De fato, a posse, invasão, não precisa a pessoa ficar lá, né? Igual o movimento sem terra, invade, fica lá, não deixa ninguém entrar. Não. Pode ser feita de diversas formas. Ele já entrou no imóvel, tem coisas dele lá, ele já inibe você de fazer qualquer alteração, não deixa você fazer. Então, diante dessa situação, nós temos o quê? Despejo, que é uma ação que tem a ver com relação locatícia, não tem nada a ver com o seu caso. Tem a ação possessória de reintegração de posse, que tem a ver numa situação que você só teria a posse. Mas como você me afirmou que você tem um registro, você tem a propriedade no seu nome, matrícula, dessa área que ele está turbando, então a ação adequada é a reivindicatória. Agora, em tese de defesa, vamos dizer que ele apresente em tese de defesa, ele apresente uma matrícula, falando que não, aqui, também esse imóvel é meu. Aí já é diferente, por quê? Porque aí nós vamos ter que fazer a demarcação de terras, aí dá para fazer uma outra ação. Mas nesse momento, pelo que você está me contando, e o risco que você está correndo, não estão deixando você utilizar o que consta como seu, como proprietário, é reivindicatória, entendeu? Ah, entendi. Não, fica um caminho mais seguro, né? É. Na verdade, poderia até usar uma demarcação de terras, mas num outro momento, a partir do momento que ele alegasse isso em defesa na reivindicatória, entendeu? Aí você iria usar um... A gente espera que ele peça, porque talvez ele não tenha nem argumentos para pedir, né? Porque ele não tem. Ele vai tentar essa ação possessória para embasar, mas isso não vale, né? Não, não. Na verdade, ele pode apresentar em sede de contestação, ou seja, numa contestação. Ele pode alegar, ó, tá vendo? Eu que sou o proprietário. Se ele fizer isso, aí é sinal que existe sobreposição diária. Aí há que se falar em ação de demarcação de terras, entendeu? Por quê? Porque aí já surge, com provas concretas, uma informação, né? Uma informação que ele trouxe para nós, provando, de fato, trazendo que existe uma situação de entendimentos diferentes em relação à propriedade. O cartório errou, alguém errou. Então, a nossa saída é qual que é diante dessa situação? Aí, sim, fazer uma demarcação, entendeu? Ah, entendi. É, eu acho que fica melhor, né? É, porque você já conseguiu discutir a posse, né? Com base no registro. Então, de certa forma, você já resolveu esse problema, entendeu? Entendi. É, embora eu tenha perdido essa ação, não tem nada, assim, não vai ficar nada anulado se eu ganhar essa petitória agora. Ah, no caso da reivindicatória, fica. Como é que fica essa situação? Uma sobrepõe a outra, uma decisão? Na verdade, você não pode propor a reivindicatória e a possessória, né? São ações de grupos diferentes, mas são ações que têm praticamente o mesmo pedido, né? Um com fundamento na propriedade e outro com fundamento na posse. Então, quando você ganha uma ação possessória, resolveu o problema em regra. Ou quando você ganha a ação reivindicatória, também resolveu, entendeu? Ah, sim. E nesse caso que eu perdi a possessória, se eu ganhar a reivindicatória, fica resolvido, assim, pro nosso lado, nesse caso, professor? Fica. Se você ganhar a reivindicatória, na verdade, você resolveu o seu problema. Ele vai ser obrigado a não mais fazer nada no terreno, né? Pôr estaca, cerca, nem entrar no terreno sem a sua autorização. E também não pode mais inibir, proibir que você faça qualquer coisa porque o terreno é seu. Ficou declarado isso, entendeu? Ah, sim. É, eu acho que já, aí a gente já garante, pelo menos, a propriedade ali, caso necessite, faz uma demarcação depois, embasado no domínio, né, do... É, mas é só se ele alegar em matéria de defesa, se ele provar, né, que não, essa matrícula, deixar o cartório em dúvida, deixar você ficar em dúvida, aí sim, aí vale a pena fazer uma ação demarcatória pra demarcar, de fato, como o próprio nome diz. Mas nesse primeiro momento, não, porque a discussão é uma discussão leviana, né? Ah, é meu, meu, eu faço o que eu quero, você não vai entrar, mas até agora não apresentou prova de nada. Então, é caso de reivindicatória. Ah, entendi. Não, certo. Então, eu acho que é só seguir nesse caminho mesmo e esses dias agora o topógrafo dele lá, que trabalha pra ele, entrou em contato comigo, falando pra mim, porque eu certifiquei a minha área, eu fiz um georreferenciamento da área. É. É, só não registrei em cartório, mas eu certifiquei já lá no site do Cigef, que já ficou mais tranquilo um pouco nesse ponto. E aí ele também foi fazer isso, só que como ele foi fazer depois, a minha área tá sobre a torna dele, entre aspas, né? É. Aí o topógrafo dele queria que eu assinasse um cancelamento, pedindo pra cancelar. Eu falei, não, isso aí eu não vou assinar, inclusive nós já estamos até em Litívio novamente, porque não tem fundamento essas alegações dele e a gente vai entrar em uma outra ação. Aí, nesse caso, eu não tenho, assim, eu não sei qual, assim, se eu tenho obrigação de assinar ou se eu tenho que apresentar uma defesa sobre... Não, você não é obrigado a assinar nada, né? Na verdade, o topógrafo pediu, é, pediu pra você assinar, mas não tem que apresentar defesa, nada. É um documento administrativo, particular, né? Uma planta, melhor descritivo. Isso, ele tá tentando me forçar, assim, conseguir, é, tá tentando ganhar pela tangente, né, assim. Sim. Tá, não é alguma coisa. Não, então entendi, professor. Então, nós já estamos no caminho aí, estamos caminhando já nesse sentido. Mas você entendeu agora por que reivindicatório? Entendi. Por que? A demarcação de terras é uma ação que nós usamos pra demarcar quando existe uma briga registral, comprovada por ele, comprovada por você. Não é o caso. O que que aconteceu nesse... Não é o caso. Não é o caso. Nesse momento, o que que aconteceu? Na verdade, ele, né, ele entrou no imóvel e tá te forçando a... Na verdade, não deixa você fazer nada no imóvel. No imóvel é meu, não vai fazer nada, não. Então, você hoje, você precisa fazer o que? Recuperar esse imóvel. Não que ele esteja ali 100% toda hora, né, mas hoje você tem receio de fazer qualquer coisa lá, porque ele não deixa. Isso, é, ele impede, fala que é aquela área dele, e eu fui fazer um serviço lá e ele saiu falando pra todo mundo que aquela área era dele, que, assim, mesmo não estando nesse local do litígio, ele saiu comentando, é um trem muito constrangedor, sabe, mas eu fui insistindo e fazendo e, e assim, tipo assim, deu tudo certo, graças a Deus, e, mas ele vem mais experimentando pra tentar. Se eu afrouxar, ele pega. Como se disse, potear, ele entra. Como diz aqui no coração, é isso. Mas é isso mesmo, na verdade, é indicatória pra você, de fato, recuperar a posse, né, pra ele não entrar mais e pra você poder construir. E aí você também mata mais um coelho, eu digo, né. Qual que é esse coelho que você vai matar? Se ele for agir de má fé e fazer o uso campeão, você consegue já, de certa forma, inibir que ele faça o uso campeão, entendeu? Ah, entendi. E essa ação é uma ação mais rápida, né, eu acho que se ele entrar com o uso campeão, deve ser uma ação mais longa, né? É, na verdade, como você tá fazendo a indicatória, você tá prejudicando ele no uso campeão. Por quê? A prescrição aquisitiva dele deixa de existir, né. Por isso, essa ação indicatória pra você é interessante por quê? Dois pontos. Primeiro, você vai recuperar o imóvel. Segundo, você vai inibir que ele faça o uso campeão. E se fizer, você tem uma linha de defesa desse uso campeão, para que esse uso campeão seja improcedente, entendeu? Entendi, não, ótimo. É, eu assim, como eu tava puxando muito documento lá do cartório, as matrículas, e eu fui indo pro passado, fui puxando lá pra trás, pra descobrir aonde que surgiu aquele hiata ali que surgiu a matrícula dupla, então eu acho que o pessoal do cartório desconfiou. Eu vou lá, deve ter algum problema nesse imóvel. Aí até eles colocaram uma ressalva lá, que era pra ele procurar onde que deveria ser registrado aquele imóvel dele e cancelar a matrícula dual, né. Então, assim, tipo assim, eu achei que o cartório já tá, tipo assim, jogando um pouco pra escanteio, pra ele procurar em outro lugar, porque eles já desconfiaram que tem um erro. Só que eles não quiseram admitir isso pra mim. É lógico, né? Mas eles disseram assim, não, só quem pode pedir o cancelamento, ou é ele, se for um caso de matrícula dupla mesas, não admitiram nesse cartório pra mim que era, só quem pode pedir o cancelamento, ou é ele, ou o outro proprietário do outro imóvel. Então, porque se for um caso de matrícula dupla mesas, que pra mim quase que não tem erro isso aí, aí se o outro proprietário pedir, mas é uma coisa chata pra mim chegar no vizinho e pedir pelo pedido. É, nós temos, nós temos várias estratégias diferentes, né, que nem quando existe relação locatícia, você pode fazer o que? Você pode fazer a ação de despejo, por exemplo, por falta de pagamento, pode protestar o contrato de locação no cartório e pode, por fora, fazer uma ação de execução de arbitramento, perdão, uma ação de execução dos aluguéis em atraso. Por quê? Você tá fazendo três, tá tomando três atitudes pra forçar o inquilino sair ou pagar. Quando existe a invasão, de certa forma, seja do jeito que for, parcial, integral, se você tem um registro, qual que é a saída? Você fazer a reivindicatória. Ou também o arbitramento de aluguel, que também é uma ação interessante. Você força a pessoa a pagar aluguel. Quando nós temos uma situação que não tem registro e você tem, aí a ação é outra. Aí a ação é a ação processória, entendeu? Ah, entendi. Não, ótimo. Não, beleza, professor. Eu acho que agora já me esclareceu, tirou minhas dúvidas, aí eu voltei com o pessoal do escritório. Só se falta algum documento, tipo assim, certidão atual agora do imóvel, depois que eu registrei no nosso nome, eu ainda não fiz, não tirei. Aí se for preciso, a gente tira. Eu vou ver a documentação que vocês precisam em um escritório e a gente acaba de elaborar a petição. Então, para você ficar craque no assunto, despejo e locação. Reivindicatória, eu quero recuperar a posse com base em um registro. E você tem um registro, você tem a matrícula do seu nome. Quando nós temos uma situação que a gente tem contrato de gaveta, só tem a posse e não tem o registro, aí é processória, a ação da integração de posse. E quando a gente tem uma situação que está saindo um monte de briga, briga aqui, briga ali, aí a ação é outra. Quando está saindo briga e todo mundo tem o registro, a ação é demarcatória. E tem ainda a divisão de terras também. O que é a divisão de terras? É uma ação para dividir a terra mesmo. Também não é o caso seu. O seu caso hoje é reivindicatória. Amanhã, se ele apresentar documento que eu acho que não vai apresentar, porque não tem, senão já tinha apresentado, aí sim. Aí você pode pensar numa ação demarcatória para poder resolver esse problema na matrícula. Mas tem que ser um vício na matrícula. Não é o caso. Hoje é o vício de atitude. Isso, é. E no caso, dentro da ação reivindicatória, também não, né? Seria uma nova ação, né? Uma nova ação. Uma nova ação. Ah, tá. Porque seria mais seguro, né? Para a gente deixar isso para um outro momento do que já dar essa carta. Com certeza. Com certeza. Muito mais seguro. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Não, obrigado, professor. Obrigado. E assim, eu posso falar com qualquer pessoa da equipe do senhor também. Pode. É, mas não tem problema não. Eu ajudo sim, viu? Só com o senhor não. Eu ajudo sim. Tudo aqui no escritório eu sei que está acontecendo, né? Eu tenho um pessoal, uma assessoria para me ajudar, jurídica. Mas todo mundo é registrado, CLT. Mas por quê? Para atender bem todo mundo, tá bom? Não, sim. Pode ser com outra pessoa que eu sei que o senhor deve ter mil e uma coisa por causa. Não, não tem problema não. É um prazer te atender sempre, te ajudar, viu? Tá bem. Muito obrigado, professor. Fica com Deus, tá? Qualquer coisa liga, manda mensagem. Tá bom? Com Deus também. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.